Faixa preta de asfalto, cobrindo o peito da terra Entre matas e campinas, cortando montes e serras Meu carro engole e caminho, em busca do interior Vou seguir até Belém, procurando meu amor Não sei onde ela mora, não tem o seu endereço Mas eu hei de encontrá-la, ouvir o mundo ao avesso Não vou ficar esperando, que me mate esta saudade Sou desse tipo de gente, que quando ama é de verdade Do jeito que estou agora, eu faço qualquer loucura Dinheiro não me faz falta, distância não me segura Enquanto eu não encontrá-la, não vou ficar sossegado O mundo é muito pequeno, pra quem está apaixonado Não sei em qual a cidade, pode estar essa menina Se está em Peratriz, ou lá em Paragominas Mas eu hei de descobrir, o lugar onde ela está Se trago ela comigo, ou então fico por lá Seja em Peratriz Seja em Peratriz Seja em Peratriz A CIDADE NO BRASIL